O Ganso, quando começou a jogar no Santos, ele teve um início de carreira brilhante, brilhantíssimo. Jogava ao lado do Neymar com extrema desenvoltura e muito bem. Os dois primeiros anos do futebol do Ganso foram de fulgor, de brilho intenso. No começo, o Ganso de carreira, ele não vacilou, ele jogou muito bem. Outro jogador extraordinário que surgiu, que surgiu no nosso adversário, o Alexandre Pato teve a estreia de jogador de futebol mais promissora de tudo que vi no Rio Grande do Sul. Contra o Palmeiras, em 2006. O Ronaldinho foi o melhor jogador do mundo várias vezes. Ele surgiu, menino, fez dois gols contra o Palmeiras, e eu disse assim, o senhor tem que ir embora, ele jogou o Granal, porque ele jogava muito. Depois, o Pato caiu, o Ganso e o Pato caíram num futebol mais protocolar. Entendeu? Caíram naquele amor de casal acomodado, sabe? Ficaram fazendo a obrigação, entendeu? Então, o jogador tem que ir até a última energia do músculo, tem que jogar. Se não, não adianta ser talentoso, se não resolve coisa alguma. O talento tem que estar a serviço do futebol, mas esse talento só é movido pelo fulgor da vontade. Sem a vontade e o trabalho com afinco não resolve nada. Diga, Vitor, eu concordo com o Nestor, a gente fala de atletas que parecem que perderam o brilho, aquela magia, aquele querer jogar, né? O Galhagos, será que você falasse? Ele falou da faísca. Mas eu quero voltar na tua pergunta anterior, que tu falasse, bota o medalhão ou bota o jovem? E aí o Nestor falou muito da característica, e citou um atleta do Grêmio aí, da base, que parece que não sente nesse momento. Assim, hoje... Fernando Henrique. Fernando Henrique, hoje quando tu analisa um atleta, tu vê todas as características dele. Não apenas de passe, de chute, de velocidade, quanto corre, quanto deixa de correr. Tu avalia o mental, tu avalia o ambiente familiar, tu avalia o que ele tem de estrutura. Então, inclusive com dados tu consegue mensurar isso, né? E eu lia esses tempos um material do Ian Graham, que é o cientista de dados do Liverpool. E em um dado momento, ele sugere ao treinador que faça uma alteração. Por quê? Que não seria alteração clássica, por exemplo, né? Substituir aquele pelo... Vai substituir um atacante, bota o atacante que sempre entra. Por quê? Porque era uma decisão. O time tava perdendo. E sabia que aquele atleta que costumava entrar, não tinha um mental forte pra encarar aquele desafio. Então tem um outro que mentalmente entraria melhor. Entrou e teve sucesso o Liverpool. Então, assim, são muitas variáveis que tu trabalha. Tu vê qual é a produção média do atleta. Bom, mas quando o time tá perdendo fora de casa, como é que ele produz? Não, ele não produz a média dele. É inferior. Então, são métricas que tu usa. A gente não pode generalizar, assim, vamos botar só os medalhões, só os cascudos. Cara, um cara com 15 anos de carreira pode sofrer também o abalo mental psicológico.